2022 chegou ao fim, acabou, já não temos mais nada pra fazer além de comemorar o fim do ano e a chegada do próximo e sempre com final de ano o que vem, listas de melhores jogos do ano. Por quê? Porque é fácil de fazer, porque todo mundo gosta e porque é necessário pra gente comemorar as coisas boas que aconteceram no ano de 2022. Então é isso que a Joinville Games vai fazer, a gente não vai aqui titubear, nem tentar ser diferentão, não, mas vamos fazer hoje o quê? Uma lista com os 5 melhores jogos de 2022. O primeiro jogo da nossa lista é óbvio que é o Elden Ring, não preciso falar, já vou tirar ele aqui logo, né? Você fica, ai, qual jogo será que vai ser? É óbvio que o Elden Ring vai estar aqui, foi o jogo do ano lá no Game Awards, foi o jogo do ano em várias outras empresas aí que deram pra eles. E tá aí, merece estar aqui nessa lista, porque além de ser um baita jogaço com muito conteúdo, né, cara? Ele ainda consegue pegar essa fórmula que recentemente aí se transformou em algo tão incrível, em algo tão icônico no mundo dos games, que é a fórmula do Souls-like, né, cara? De jogos no estilo do Dark Souls, lá o do Demon's Souls, que foram os primeiros que saíram desse gênero. E conseguiu realmente trazer o Okonkuru, assim, o melhor jogo desse gênero, com todo o conteúdo, com muito conteúdo, com muita coisa, muita inovação também, levando o gênero pra outros lugares, né, cara? Trazendo coisas bem diferentes e realmente fazendo um pupurri ali, né, uma junção de tudo quanto é coisa boa dos outros jogos que saíram desse gênero. E, né, coroando aí o final dessa longa, né, essa longa franquia aí que a gente tem, né? Não é uma franquia porque são jogos diferentes, né, tal, mas essa longa estrada aí da From Software chegar ao final, basicamente, com o Elden Ring. Tanto que o próximo jogo deles vai ser de robô, né, não vai ser mais um Souls-like. Então, cara, tá aí, eu acho que é realmente o laço de ouro pra terminar realmente essa era aqui do Souls-like. Elden Ring é fenomenal. O segundo jogo da nossa lista também pra tirar logo daqui é God of War Ragnarok. É, não preciso falar muita coisa, né? História sensacional, gameplay muito boa, divertida de se jogar e gráficos surreais, né, cara? É incrível a qualidade gráfica que os estúdios da Sony conseguem cada vez mais trazer pra gente nos lançamentos novos, né, cara? Tá realmente sendo um negócio meio absurdo, né? Existem algumas críticas aí pro Ragnarok que disseram que o jogo é muito comprido, que poderia ser mais curto e tal, né, que poderia ter colocado mais missões secundárias ao invés de, né, carregar tanta missão principal. Que são críticas que eu também lembro de que teve lá no primeiro, né, no God of War de 2016. Eu não lembro agora o ano que ele é, mas no God of War, no 4 lá, né, que saiu. Então eu lembro que tiveram essas críticas também pra ele, então mais ou menos não mudou muito, né, mas ainda assim é um jogaço, mesmo com essas críticas. E, cara, não tem o que você falar, cara, é uma franquia que já era boa lá na era do PlayStation 2, continuou boa no PlayStation 3, God of War 3 e agora aqui no Play 4 e Play 5 continua sendo incrível, né, cara? Conseguiu se reinventar e se reinventou de um jeito tão bom ou, no mínimo, tão bom quanto as franquias anteriores, né, cara, os jogos anteriores. Então é isso aí, God of War Ragnarok também é incrível. O terceiro jogo da nossa lista é Stray. Stray, o jogo do gatinho. Isso mesmo, e ele tá aqui nessa lista, não porque ele é um jogo incrível, nada disso, porque, eu vou ser honesto, ele não é. Ele é um jogo ali que é legal, é divertido de você jogar, mas eu acho que ele merece entrar nessa lista pelo impacto que ele fez. Realmente, o impacto cultural que ele teve foi muito grande. Quando ele lançou, cara, ele era uma febre, até a galera que não é muito do meio dos games estava comentando sobre esse jogo e tal, porque ele era realmente uma coisa muito diferente, assim, no estilo dele, né? Como a gente já teve nos anos passados aí, aquele Untitled Goose Game, né, que você controlava um ganso, e agora a gente tem mais um ano aqui com mais jogo que você controla um animal, e dessa vez é um gatinho, cara, que é, né? Tipo, a galera ama gato, não tem o que fazer, e é sensacional, estou louco por logo vir o jogo que você controla um cachorro, ou um Orango Tango, meu sonho é um jogo que você controla um Orango Tango, mas Stray é isso aí. Eu acho que, tipo, eu não acho que ele inovou, nada demais e tal, mas ele teve uma ideia muito boa, uma sacada muito legal, que é um jogo que você controla um animal, e ele é todo feito com o design ao redor disso, né? E você controlar realmente um animal ali e, né, tipo, perceber como ele se comporta nesses ambientes. A gente está muito acostumado a controlar seres humanos ou humanoides, tal, 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 que estão jeitos diferentes, e ele fez isso muito bem, né? Ele conseguiu trazer essa experiência de você controlar um gato do jeito sensacional, então, eu acho que só por isso ele já merece entrar aqui nessa lista. Música O quarto jogo da nossa lista é Sifu, e não estou xingando vocês, não, esse é o nome do jogo mesmo, Sifu, que, se eu não me engano, é mestre em chinês ou coreano, eu não sei em que língua é, perdoe-me, tá? Mas em alguma língua oriental aí, japonês, chinês, acho que japonês não é, acho que é chinês ou coreano, é um dos dois. Mas é isso aí, cara, e é um jogo também incrível, cara, incrível que é o melhor jogo de briga de rua já feito na história. E olha que é muito difícil, porque tem muitos jogos excelentes de briga de rua, e ele conseguiu, né, ele dá uma modificada aí nesse gênero, traz ele pro gênero 3D, né, e consegue, cara, fazer uma coisa incrível, ele realmente faz uma mistura muito grande, ele é um jogo meio Souls-like ali, porque quando você morre, você volta, você envelhece, né, toda vez que você morre no jogo, você, ao invés de dar game over ou de você ter vidas, você envelhece, né, você chega numa idade que você morre, né, cara, então é muito legal esse esquema do jogo, e ele realmente vai impactando você nesse jeito e vai realmente deixando você cada vez melhor, né, acho que essa é a melhor parada do jogo, assim, a coisa que ele faz melhor é que realmente você precisa ser bom para passar e como você vai jogando, 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 ele não fica entediante, você vai ficando cada vez melhor e você vai cada vez se tornando o Sifu, né, o mestre dentro daquele jogo e mostrando para os seus inimigos por que você é o Sifu, né, cara, então sensacional, jogaço que merece que vocês tenham aí na sua biblioteca de jogos. E para terminar, o quinto jogo da nossa lista é o Marvel Snap. É isso aí, rapaziada, eu vou botar um jogo mobile aqui nessa lista de melhores jogos do ano, por quê? Porque ele é um jogo mobile que não parece ser um jogo mobile, cara, ele é um jogo com uma ideia muito legal, você tem ali um baralho de cartas com os personagens da Marvel e ele ainda criou um jeito de você jogar isso de uma maneira rápida, cada partida tem uns 5 minutos ali, pouquinho mais, pouquinho menos, aí, né, essa é a média, então é muito rápido você jogar, você pode jogar no ônibus quando você está, no metrô, sei lá, quando está esperando no trânsito, pode fazer várias desse tipo de coisa, sabe, e você ainda consegue ter um jogo muito denso, ele é muito complexo, você precisa ser realmente muito estrategista e conhecer muito do jogo, conhecer como que as cartas funcionam, quais são as habilidades que elas têm e quais são os baralhos que estão em voga e tal, então ele tem tudo aquilo que um jogo de cartas mais robusto, né, o Magic da vida ou um próprio Hearthstone e tal, o jogo do Pokémon, ele tem tudo isso que esses jogos têm, tá, só que de um jeito muito mais compacto e muito bem apresentado e ainda com os personagens da Marvel, né, cara, que estão aí em alta muito tempo agora aí, né, na nossa cultura pop, né, cara. Então, boa, não tenho o que dizer, é sensacional e ele também não tem aquelas coisas chatas dos jogos mobile, é o que é ser um jogo extremamente pay-to-win, né, que você compra as paradas e ganha de todo mundo. Não tem isso no Marvel Snap, não tem mesmo, você consegue umas cartas novas ali se você gastar um dinheiro nele e tal, mas, assim, o impacto que tem na gameplay realmente é mínimo, tá, é mínimo porque você pode, mesmo sem gastar um centavo, você pode chegar no ranking mais alto lá, com certeza, só montando os decks ali com as cartas que o jogo te apresenta. Então, cara, incrível, jogaço e merece muito estar aqui no site. Mas então é isso aí, pessoal, essa aqui foi a nossa lista dos 5 melhores jogos de 2022 e agora eu quero saber a sua, deixa aí nos comentários que jogo você acha que faltou aqui nessa lista e qual é a sua lista dos 5 melhores jogos desse ano aqui de 2022, tá? E também eu quero dizer aqui pra vocês que esse é o último vídeo do ano aqui na Joinville Games, então eu quero desejar pra todo mundo aí um feliz ano novo, aí passem bem aí com as suas famílias ou com seus amigos, seja lá o que você for passar, mas se divirta bastante, cara, vai lá, aproveita bem e que o seu próximo ano seja muito bom e que você continue aqui assistindo os vídeos da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, um abração pra todo mundo, não esquece aí de deixar aquele joinha baroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... Você vem conosco!